Vamos lá pessoal, parte 5 do sensação de segurança contra a verdadeira segurança. Lembra quando a gente era criança no colégio, tinha uma brincadeira chamada telefone sem fio? As pessoas pegavam uma mensagem, passando de uma para outra, aí chega no final a mensagem não tinha nada a ver? Pois é, isso acontece de duas formas na sua vida. Uma, as pessoas que passam notícias às vezes de violência ou de paz e tal, que vão passando para outra, aí eu ouvi dizer que aconteceu uma vez, e a outra é pela mídia que às vezes os jornais copiam os outros. Mas pior do que isso é quando todos os jornais colocam as mesmas notícias escritas do mesmo jeito, com tudo igualzinho, mesmo texto e vários jornais ao mesmo tempo. O que indica claramente que existe um posicionamento financeiro em relação àquilo, para vender uma empresa, para destruir uma empresa, para vender um cargo político. Pense sobre isso, aguarde o próximo.